Oi, tudo certo? Quem viu meu vídeo ontem viu que eu lancei um desafio pra galera baixada do... Ah, mas peraí, esse óculos tá muito sujo. Agora sim! E o desafio é nada mais nada menos que se o canal alcançar a marca de 1 milhão até o dia 20 de março, eu vou raspar a cabeça na máquina 1 junto com a barba de brinde. Então o destino do meu cabelo tá na mão de vocês. Depois que eu fiz isso... Isso aconteceu! Carta lendária nunca é demais, vocês são fodados. Fala galera baixada, mais um vídeo do canal Clash War. E é com muita animação que eu começo esse vídeo. Ah, deixa o like, sério, deixa um like, um like. Pessoal, hoje eu vou upar mais uma carta pro nível máximo. E eu tenho muitas cartas que eu posso deixar no nível máximo. E agora, eis a questão, qual eu upo pro nível máximo? Qual? E tamo aqui no game galera, vocês tão vendo que eu posso fazer a abertura de alguns baús. Então bora começar pelo baú grátis, no estilo corta giro, porque eu não gosto de perder tempo. Vamos lá, vamos lá, abre os baús. Agora o de prata, o pior baú do Clash Royale. Mais um baú de prata. E pessoal, antes de tudo, eu quero que vocês deixem aí nos comentários desse vídeo, qual é a sua carta com maior nível. A minha e as três mosqueteiras. E os goblins, que já são nível máximo. E hoje, com muita alegria, eu vou upar mais uma. Vocês tão vendo, eu tô com 81 mil de ouro. Falta 20 mil e a carta é 100 mil. Então eu vou ter que comprar duas vezes de 10 mil de ouro. Eu sei que isso é muita burrice. 500 gemas, mais 500 gemas. Caraca, mil gemas em 20 mil de ouro. Ô seu jumento, por que tu fez isso? Pois é, eu não queria ter feito isso, mas eu fui obrigado. Agora eu tô com 100 mil de ouro e partiu upar a carta. Eu quero mostrar pra vocês, olha só, olha só quantas cartas que eu já posso deixar no nível máximo. Essas que tão cinzinha, significa que eu não posso mais pedir, porque eu já posso deixá-las no nível máximo. É sério, é muita carta. É muita carta mesmo. Eu não sei, eu tô em dúvida em upar o meu gigante real, ou os bárbaros, ou as arqueiras. Bora ver aqui o meu deck. Eita, eu tenho que pedir uma carta, eu tenho que pedir uma carta. Bora pedir. E eu vou pedir a mosqueteira, porque eu quero deixá-la nível 10 o mais rápido possível. E pra quem não sabe, esse é o meu deck. Esse deck me rendeu mais de 5 mil troféus. Se você gosta de subir troféus, copia que vocês não vão se arrepender. E eu posso upar duas cartas desse deck. As arqueiras e os bárbaros. E agora, eis a questão. Qual eu upo? Eu vou upar os bárbaros. Eu vou upar os bárbaros, porque os bárbaros puxam a bola de fogo do inimigo. E agora eles vão ser nível máximo. Ai, que dor no coração. 100 mil de ouro. 100 mil. Ai, que facada no bucho. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi. Bárbaros nível 3. E é muita emoção, é muita emoção. Quem tem carta no nível máximo sabe o quanto é difícil. É muita luta. 100 mil de ouro, nível máximo. Nossa, é muita alegria. E bora fazer um teste agora que eles já são nível máximo junto com todos vocês. Batalhar. Acabei de apertar aqui no botão de batalhar. E eu já comecei a suar, já comecei a suar dor. Encontramos um Xing Ling, como de costume. Sempre encontro o Xing Ling. Nossa, esse Xing Ling tá nervoso. Ele tá nervoso, galera. Já chegou jogando os Goblins. Bora começar com o meu coletor de Elixir. O meu deck é um deck bem pesado. E o coletor de Elixir é um grande segredo do deck. E lembrando, galera, que o meu coletor de Elixir, ele também puxa a bola de fogo do inimigo. E isso é muito bom. Bora levar esse bombardeiro com meus bárbaros nível 13. Vamos lá. Bombardeiro. Isso. Fiz um sanduíche de bombardeiro. O Gigante dele conseguiu tirar uma, duas, três. Eu acho que ele deu umas três porradas. Não foi muito bom. Só que agora a gente vai pegar um contra-ataque legal. Eu vou jogar meus bárbaros de Elite. Se o inimigo tiver a bola de fogo, pode ter certeza que ele vai jogar... Ai, ele tem os bárbaros. Então, eu acho que ele não tem a bola de fogo. Eu acho que ele não tem a bola de fogo. Ele conseguiu fazer a defesa muito bem agora. E agora, o que eu faço? Eu acho que eu vou jogar minhas arqueiras. Não, vou jogar minhas três mosqueteiras. Segura esse corredor. Segura esse corredor. Boa. O corredor só conseguiu dar uma. Tá top. E agora a gente vai jogar o nosso mineiro na mosqueteira que tá indo sozinha. E bora ficar aqui com o tronco ligado pra caso ele jogue os esqueletos. Bora jogar. Ui, ele jogou os servos. Mas foi bom. Foi bom. O bom de mosqueteira nível 11 é que com um tiro ela mata os servos nível 12. Isso é muito top. Conseguimos tirar uma quantidade de dano legal das duas torres. E eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom pra gente. Estamos estreando o meu bárbaro nível máximo. Nossa, é muito top. Bora jogar o nosso... Ah, ele vai jogar o bombardeiro. Eu tô estreando os meus bárbaros e o inimigo tem o bombardeiro. Olha só que sacanagem. Estripa esse gigante, bárbaros. Estripa. É muito bom. Então agora a gente vai ter que jogar o nosso mineiro aqui pra caso ele jogue o bombardeiro. Vai lá, vai lá, vai lá, chama atenção do bombardeiro. Isso, mineiro, isso, mineiro. Chama atenção do bombardeiro. Tronco, 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 tronco. Empurra isso aqui, empurra isso aqui. Boa, boa, boa. Vamos pegar mais um contra-ataque. Vai, bárbaro, vai, bárbaro. Ai, meu bárbaro morreu. Nenhum dos meus bárbaros bateram na torre do inimigo. Bora jogar agora os nossos bárbaros de elite. Vocês estão vendo que esse meu deck tem bárbaros de elite e bárbaros. Os bárbaros do Clash Boyle. Eu amo bárbaros, amo mosqueteiras, amo tudo. Bora jogar mais um coletor de lixir em campo. Agora é dois coletor. Agora o bagulho vai ficar doido. Bora jogar o nosso... Não, eu vou jogar as três mosqueteiras, galera. Eu vou jogar as três mosqueteiras. Ele não tem a bola de fogo. Nossa, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Leva esse gigante logo, leva esse gigante logo. Nossa, ele jogou as flechas. Bora jogar os nossos bárbaros. Eu não quero perder. Eu não quero perder na minha primeira batalha com bárbaros nível máximo. Não, não, não. Isso não é possível. Bora jogar o nosso mineiro aqui. Vamos lá. E tronco, 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 isso, empurra, empurra, empurra. Vai, 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 vai. Bárbaros de elite, bárbaros de elite. Tá top, tá top, tá top. Meu mineiro tá vivo ainda. Isso, isso, isso. Agora meus bárbaros vão levar a segunda. Vamos lá. Boa, 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 boa. Bora mandar um chorinho, bora mandar um chorinho. Um obrigado, 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 obrigado. Primeira batalha com bárbaros nível 13 e conseguimos vencer. Ai, um baú de prata. Bem que podia ser um baú lendário. Bem que podia. Vamos lá. Bora colocar o nosso baú pra abrir e bora mais uma batalha. Vocês sabem que uma batalha só é pouco. E agora eu tô muito feliz de ter o meu bárbaro no nível máximo. Tô muito feliz mesmo, galera. Vamos lá. Bora mais uma. Batalhar. Acabei de apertar aqui no botão de batalhar. E é com muita alegria porque, nossa, sério, sério. É muita emoção ter mais uma carta no nível máximo. Esse é o sonho de todo jogador de Clash Royale. Ter a sua carta no nível máximo pra você só focar no push. Subir troféu até o infinito. E além, bora jogar os nossos bárbaros. Bem aqui no meio. Pra dividir eles. Dividindo dois pra cada lado. Dois bárbaros com cada arqueira. Eu já posso deixar minhas arqueiras no nível máximo. E pode ter certeza que elas vão ser a próxima carta que eu vou upar. Bárbaros de Elite junto com o bárbaro. Nossa. Nossa. Eu acho que ele não tem bola de fogo. Ele não vai ter bola de fogo. Isso é muito bom pra gente. Isso é muito bom. Leva esse gigante nível 10. Gigante nível 10. Tem muito HP. Isso. Boa. Isso, arqueira. Isso. Leva esse Mega Servo. O Mega Servo só dá passo bem na orelha. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu gosto de Mega Servo só se tiver no meu deck. Agora é uma boa hora pra gente jogar o nosso coletor de Elixir. Bora estocar Elixir. Deck 4.8. Deck considerado bem pesado. E quando o meu Elixir completar. Nossa. Ele já gastou veneno. Isso é muito bom pra gente. Bora jogar nossas três mosqueteiras. Dividindo duas pro lado esquerdo. E uma pro lado direito. Direito. É muita alegria. É muita alegria. Bárbaros nível 13. Até agora eu não tô acreditando. Infelizmente eu tive que gastar gemas pra deixar ele nível 13. Porque faltava 20 mil de ouro. E isso não foi bom. Isso não foi bom. Porque eu gosto de usar minhas gemas nos desafios. Que vale muito a pena. Só que eu tinha que upar ele hoje, galera. Eu tinha. Boa, boa. Arqueiras. Meu mineiro tá dando suporte. E vamos conseguir levar. Vamos conseguir levar. Bem na boca. Bora mandar um chorinho. Bora mandar um chorinho. E um obrigado. Só pra deixar o inimigo com aquele gostinho de raiva. Já pensou se o inimigo se irrita e joga o celular na parede? Já aconteceu comigo de eu mandar obrigado e o inimigo sair da partida. E pode acontecer de novo. Vai saber. Bora jogar o nosso coletor de Elixir. E agora pra fazer a defesa desse gigante. A gente vai jogar o que? O que? E os meus bárbaros. Nível 13. Bora jogar os bárbaros bem aqui atrás. Com certeza o inimigo vai jogar o veneno. Isso é com certeza. Só que agora a gente vai distrair ele. Bora jogar nossas três mosqueteiras bem aqui. Ai, não foi muito bom. Ele jogou o lançador. Ele mandou bem. Ele mandou bem. Mas pelo menos a gente levou um grande inimigo dos bárbaros. E com certeza ele vai jogar o veneno. Bárbaros de elite. E mosqueteira aqui pra levar esse mega servo. Ai, ele jogou. Nossa, empilhou tudo. Empilhou tudo. Esse tornado é uma carta que irrita muita gente. Ai, tornado é uma carta muito chata. Boa. Boa. Bárbaros nível 13 junto com bárbaros de elite nível 12. Olha só. É GG. Boa. Mais uma coroa derrubada. E agora bora fazer a defesa. A gente tem que se concentrar. Bora jogar os nossos bárbaros aqui. Pra levar o mago de gelo junto com a mosqueteira. E junto com o mega servo. Não, meus bárbaros. Isso. Já pensou se os bárbaros jogassem a espada pra cima? Bora fazer a defesa. Porque eu não quero que o inimigo leve nenhuma torre. E agora a gente manda chorinho. 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 Risada. Com certeza o inimigo ficou muito irritado. Missão dada. É missão cumprida. Muito top. Muito top. Duas batalhas. Duas vitórias. E o Swords correndo pela minha cabeça. Nossa. Tá muito quente, galera. Mais um baú de prata. Bem que podia ser um baú lendário. Bem que podia. Bem que podia. Realmente, esse deck é um deck excelente. Esse foi o deck que me rendeu mais de 5 mil troféus. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Copia se você gosta de subir. Porque vale a pena. Toda galera que assiste o canal Flashboard é foda. Daquele jeito. Não esquece de deixar o seu like. Um like. Não vai custar nada. É menos de um segundo. Falou. Abraço. São foda. Fui. Fui.